A partir dessa terça-feira, quem tem dívida com o banco poderá negociar os valores. Durante todo o mês de novembro, terá o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas. Pode participar quem tem dívidas em atraso com bancos e quem não deu bens como garantia. O banco tem um prazo de 10 dias para analisar a solicitação e apresentar uma proposta ou contra-proposta. O mutirão é organizado pela FEBRABAN, a Secretaria Nacional do Consumidor, e propõe de todo o país que vão ajudar o consumidor a fazer a melhor negociação das dívidas. Que todo mundo tem o CPF e o CNPJ, tudo limpo, né? É.